Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Mega Man's X Advent No último episódio encontramos com o herói, a heroína do game anterior E conseguimos aí a... como é que fala? A versão, o DNA dos X E agora a gente tem que destruir os modelos da água Então vamos continuar a história, vamos lá! Hum... Duas áreas pra gente reunir... a gente não foi ainda... Nossa, mais uma! Pô, qual que é que a gente chega lá? Qual a nova área? Ah, lembrei! A gente ganhou uma chave verde Agora tem que achar o lugar onde a gente pode usar Isso aqui é uma, aquela área do Ártico A gente vai ficar do tipo de espalda Asbbundo nos permite incluir o cicero, o marinho A gente vai ficar do tipo de espalda A gente vai ficar com um cicero Isso aqui, vai ficar só isso Então nós já sim, vamos! A gente vai ficar do tipo de espalda A gente vai passar de uma choza A gente vai passar de uma chave Tchau! 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 Nem sei mais onde eu estou... A-Track! A-TRAK! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Ah, que boa coisa foi essa. Tchau, tchau. Ah, vai te catar. Essa porra bate não nele. Mano, não era nem para estar perdendo meu tempo aqui. Ah, vai te catar. 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 Merda, vai te catar. Ah, 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 vai te catar. . 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 Sou eu Mikael, sobre a informação que achamos de você na base, parece que alguém invadiu pelo lado de fora e apagou, tinha que ser o Albert, fizemos tudo o que podíamos para achar a localização do hacker, mas a resposta da rede é lenta na área em que você está, você quiser ver uma grande base de computadores nesta área, base de computadores, não consigo ver nada daqui, tenho medo de não podermos fazer mais nada, agora cabe a vocês, estamos na ruína da cascata, se puder encontrar o computador usado para fazer o hack, pode ser que ainda haja algum dados nele, os dados que faltam em você são uma das únicas pistas de lá, que são deixadas para rastrear Albert, computador usado para hacker meus dados pode estar por aqui, ok, vou procurar, então estamos na área das ruínas, então estamos na área das ruínas, espera aí, eu não me importo quem você é, mas eu não posso permitir que você continue mais longe, um pseudo-roid, você está em liga com Albert? isso é certo, me chamo Argoil, e ele é minha outra parte, Argoil, nós vamos defender esta área com nossas vidas, eu entendi, então o computador usado para o hack é lá, você acha que você pode romper a nossa defesa, então vamos lá, Mega Man Model A, deixe-me mostrar o caminho, o caminho para o mundo do Netherworld, fim da linha para vocês, ai os irmãos gatinhos acho que eu dou medo que você pode romper a nossa defesa, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma 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 Ok, vamos virar um deles? Ah, agora que eu vi os gatinhos dos patins, oi! Ah, agora que eu vi os gatinhos! Ah, agora eu posso quebrar a parede com os dois? Ah, o Cone das Homuras! 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 aqui E-Track E-Track Tchau, tchau. 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 Ah, não vai, né? 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 É isso aí, meu povo! entramos aí na área da ruína da cascata o Prometheus e a Pandora apagaram os dados do do Grey e conseguimos o DNA dos irmãos gatinhos então a próxima área a gente vê aí no próximo episódio então até lá, tudo de bom, até a próxima e fui!